Quem tava de planta, tá no paredão? Não, ele falou a planta, que a planta fez isso. E Thaís, Thaís, ele falou a planta já mudou. Thaís, a Láudia levou o nome de planta, de planta, se for por isso. Não, ele disse assim. Ele quis dizer, foi que a pessoa começou, e com certeza não foi certo, que a pessoa começou a, tipo, se sumir e se... Arthur chega na conversa de Juliette, Gil e Vitube e diz que o Tiago Leifer parece que deu alguma dica. Ele disse, o Arthur disse, pra o grupinho lá que tava sentado no jardim que o Tiago Leif falou bem assim, quem vai sair é planta, é uma planta. Aí deu a entender, ele, ah, mas eu que tava de planta, então eu acho que tá óbvio, quem vai sair amanhã sou eu. Aí a Juliette levantou na hora e falou bem assim, ah, se for por isso é a Thaís que vai sair, porque a Thaís que é a planta, que era a planta pelo menos, se for pela nossa lógica não vai ser você não, ô Arthur, vai ser a Thaís. Caramba, Juliette matou a charada, hein? Quem tá saindo nas pesquisas é a Thaís, gente, ela tá saindo com mais 70%. Então, vamos ver como é que vai ser a reação de Vitube. E Vitube também falou, não, não é nada disso não, deve ser você mesmo, Arthur. Você não era planta samambaia, tentou desconversar, porque a Vitube, ela não quer aceitar que a Thaís vai sair. Tipo, eu tenho muitos seguidores, meus seguidores, vou pedir meus seguidores, Thaís, pra você ficar, você não vai sair. E aí, galera, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e comente aqui se realmente o Thiago Leifert deu a dica para o Arthur. Deixa aqui embaixo nos comentários e já deixa aquele super like.